Qualificar o turismo do Recife através de cursos de capacitação para jovens e adultos. Isso é o que propõe um projeto de lei aprovado pela Comissão de Educação da Casa. A presidente Ana Lúcia e o vereador Hélio Guabiraba analisaram a proposta e aprovaram o parecer favorável ao projeto que é de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. De acordo com o projeto, os cursos de capacitação serão nas áreas de recepção, apoio ao turista e difusão cultural. Serão prioritariamente para jovens e adultos de baixa renda e deverão incentivar o tratamento diferenciado ao turista que visita o município. Os cursos deverão ainda promover a interação com os equipamentos culturais da cidade. Muitos turistas passam aqui na cidade do Recife e a gente tem uma carência muito grande de pessoas para fazer essa ponte da cidade, dos pontos turísticos, da descentralização mesmo dos bairros. Então a ideia é que jovens e adultos matriculados, porque aí nós fizemos uma emenda a esse projeto, para que esses estudantes que sejam da rede e possam passar por esse momento de capacitação e aí oferecer a cidade um serviço. O curso de capacitação inicialmente ele propõe que seja em parceria com o governo do estado, a própria prefeitura do Recife com a Secretaria de Cultura, assim também como parceria com entidades privadas. Então a ideia, em suma, é muito bacana, primeiro porque a gente capacita, treina e possibilita ao jovem um viés de poder trabalhar como guia turístico, claro, conhecendo um pouco mais da sua cidade e também dos polos turísticos que temos aqui na cidade. A Comissão de Educação aprovou ainda o PLO 269 de 2019, que institui no calendário oficial de eventos da cidade o Dia Municipal de Valorização das Prerrogativas da Advocacia. Outros 10 projetos foram distribuídos para emissão de pareceres.